Bom, o vídeo de hoje galera é mostrando a Showcase aqui do Todoroki no anime Dimensão, mas bom galera, eu vou precisar de um pouquinho da ajuda de vocês, beleza? Pra eu conseguir ficar bem rápido aqui no jogo, eu preciso da ajuda de vocês galera, eu preciso que vocês deixem muito like nesse vídeo e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, porque daí eu vou conseguir ficar bem rápido e vou conseguir mostrar pra vocês a Showcase do Todoroki. Então deixa muito like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso vai estar me ajudando a chegar a 30 mil inscritos e você pode fazer parte desses 30 mil, então aproveita e faz isso. Se você quiser conversar comigo, entra no meu grupo do Discord que está aqui na descrição ou vai estar aparecendo aí na tela o link pra você entrar, beleza? Bom, agora que você deixou o like eu já consigo, ó mano, agora eu consigo dar o dash à vontade, eu consigo dar o dash à vontade, ainda bem, muito obrigado aí, vocês me ajudaram bastante. Mas vamos lá gente, o Todoroki, esse personagem aqui, ele é de Boku no Hiro, tá aqui o Todoroki, eu tô com a skin da Zero Two, só não que eu vou tirar a skin pra mostrar pra vocês como é que fica. É, Uniquipe, Tchau Zero Two, aí galera, essa aqui é a skin do Todoroki. Antigamente não tinha rosto, só que com o primeiro update colocaram o rostinho nele, mas vamos nessa, vamos que vamos lá, rapidamente, rápido. Eu vou equipar de novo a Zero Two e como é que funciona aqui, como é que eu mostro pra vocês aqui os personagens. Basicamente eu vou entrar na demo dimensão e vou colocar no modo Nightmare, então é basicamente isso e eu também vou dando algumas descrições sobre o personagem. Eu usei bastante, tipo, por bastante tempo o Todoroki, então eu consigo falar pra vocês mais ou menos o que eu achei. E no final eu vou falar se vale a pena ou não comprar o Todoroki, ou se vai depender do seu estilo, ou se é um personagem que tá no meta, ou se é um personagem que vai valer muito a pena pra próxima atualização, ou se você comprar você não vai se arrepender. Então é basicamente isso galera, vamos lá, porque vamos criar essa partida aqui, cara, rapidamente, rápido, modo pesadelo, criar. E vamos lá galera, vamos dar início a esse jogo, tempos longos de teleporte, pode ser problemas do Roblox, opa, opa, Roblox, Roblox, é o problema do Roblox. Bora lá, bora lá gente, bora lá, vamos lá, será que, vamos, 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 bora, bora, tá, 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 calma, 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 bora, 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 tá carregando, carregando, aí foi. Que? Spawnei morto, tá, bora. É aqui, Todoroki, padrão, demo dimensão, eu usei o Todoroki por bastante tempo, só que eu tive que trocar ele, faltando poucos dias pro primeiro update, faltando, se não me engano, uma semana pro primeiro update, eu tive que optar pela troca do Todoroki pelo Rimuru, mas o Todoroki, ele me atendeu bem até onde eu precisei. Até onde eu precisei, Todoroki, ele atuou bem, só muda que quando eu cumpri o Todoroki, até pro Dudu ou pra outras pessoas que me perguntavam, eu não recomendava o Todoroki, eu falava que é um personagem bom, que me atendeu bem, mas eu não recomendava o Todoroki porque eu recomendava dois personagens, o Gojo e o Rimuru, que são os dois personagens que eram meta, né, ainda são meta. Tem o Zenitsu, que também era o meta, o Migmin também era o meta, só mudando que a gente teve algumas pequenas mudanças com questão de meta, né. Bom, deixa eu só derrotar esse daqui, já já eu vou mostrar pra vocês os power-ups do 1 ao 4, né, certo, vamos lá, bora lá. A principal diferença do Todoroki pros outros personagens é basicamente que o Todoroki, só um golpe dele é dando contínuo, se eu não me engano, só apenas, não, dois golpes dele estão dando contínuo, que é o 4 e o 3. 1 é uma parede de gelo, é bem forte até, principalmente com os cards, e o 2 é uma bola de fogo, peraí que eu só vou derrotar esses dois aqui na mão, porque a bola, é uma bola de fogo, não lembro agora, mas eu acho que é uma bola de fogo, tá, deixa eu derrotar esses dois aqui e tal, aqui, bora. O 2 é esse poder aqui, é um, como se fosse um Kamehameha de fogo, tá, mas por que que esses dois poderes, eles estão, querendo ou não, abaixo, não são comparados com o Rimuru, são golpes fortes, são golpes muito fortes, o problema é que esses dois golpes, eles só são golpes retos, eles só são golpes retos, ou seja, só vai tá pegando o que tiver na minha frente, ou seja, aqui ó, quem tava mais pro lado, não teve dano. E, o problema de ter dois golpes retos é que, diferente do 3, que eu vou mostrar pra vocês, que é o Firewall, que dá dano contínuo e ainda faz o personagem continuar perdendo vida, igual ao último boss da nova dimensão, golpes retos, ele, às vezes, pode acabar até te prejudicando, porque, ó, aquele ali não pegou, porque o golpe foi reto, mas golpes que atingem todo o ambiente, ou boa parte do ambiente, eu consigo derrotar todo mundo com mais facilidade, por exemplo, esse golpe aqui, ó, foi todo mundo embora, numa vala, mas se eu tivesse usado o 2 ou 1, eu não conseguiria acertar todo mundo, ou seja, eu não derrotaria todo mundo com um golpe só. Então, ó, o problema desse daqui é, que é só reto, os dois primeiros são só retos, e o bom do 3, o 3 é o melhor, é um dos melhores golpes que tem. Ele só não ganha do 4, porque o 4, ele junta todos os golpes, ele usa a primeira parede de... ele só não usa o segundo golpe, mas ele usa a parede de fogo, e usa esse daqui, que também é o dano contínuo. O 3 e o 4, como eles são danos contínuos, eles são os dois golpes mais poderosos, nem se compara aos dois primeiros. Os dois primeiros são golpes contínuos, o 2 até pode ser comparado, mas não chega a ser um golpe contínuo, porque a duração dele é bem pouca. Mas o 1 e o 2, eles estão bem inferiores a outros golpes, como o do próprio Rimuru, porque os golpes do Rimuru são contínuos, e ainda são muito mais fortes. Mas o primeiro golpe, o primeiro golpe, por exemplo, é tipo o poder de dia, porque o poder de dia ele só acerta uma vez, então é tipo o primeiro golpe. E o poder do Rimuru é muito mais forte, ou seja, Rimuru ainda vale muito mais a pena. Mas no começo do jogo, obviamente que valia bastante a pena o Todoroki, porque o Todoroki era um personagem novo, e ele valia bastante a pena. Mas agora que tem o Bakugou e o Rimuru, que são dois personagens, porque antigamente o meta do jogo era o Rimuru. O Rimuru era o meta, não tem nem como, era só o Rimuru. Mas agora que tem o Bakugou e o Rimuru, que ainda tem aquela discussão de quem é a mais forte, ou quem não é o mais forte. Aí tem aquela questão do, não, mas o Rimuru ele dá mais dano, e tem a questão do Bakugou, que o tempo de recarga dos golpes dele são menor. Também tem o Gojô, que agora o meta é Gojô, Rimuru e Bakugou. Então o Todoroki não é mais um personagem que vale a pena hoje em dia. É um personagem que virou mais um personagem comum. Então o Todoroki já não valia tanta a pena, já no começo do jogo ele já não valia tanta a pena pelos golpes serem mais retos. Porque foi dada a necessidade que os golpes tinham que ser, tinham que abranger o ambiente inteiro, devido as circunstâncias do jogo, que eram personagens que apareciam em todo o ambiente. Então foi dado que a necessidade de todos os personagens tinham que ser o que? Atingir o ambiente inteiro. Então o Todoroki, depois do primeiro, ele já estava sendo um pouco chutado de escanteio, já no lançamento do jogo, porque não era um personagem que abrangia todos, só dois golpes dele que atacava todo o ambiente. E quando eu vejo o Bakugou, que é um golpe de dash, e entro com a concorrência com o Rimuru, hoje em dia o Bakugou, ele... O Bakugou não, perdão. O Todoroki, ele não é mais viável, tá? O Todoroki, ele não vale a pena. Por 1.600, ele não vale a pena. Se o preço dele fosse menor, até poderia valer a pena. Se ele fosse um personagem de 800 gemas, por exemplo, até valeria a pena. Mas por 1.600 gemas, o Rimuru e o Bakugou, e o Gojo até, são os métodos do jogo. Ou seja, se você tiver 1.600 gemas, não compre o Todoroki. Compre o Rimuru, o Gojo, até o Zenitsu pode ser, mas dê preferência para o Rimuru ou para o Bakugou, que são os dois personagens mais fortes. E aconteceu isso. Então, minha avaliação final é que o Todoroki, ele me serviu bem até a compra do Rimuru. Que quando veio o Rimuru, daí eu vi que não tinha como. Eu perdi bastante tempo de farm por causa do Todoroki. Mas não é um personagem ruim. Mas comparados com o Rimuru e com o Bakugou, tá muito inferior. Beleza? Mas o vídeo foi esse. Vou te abrigar quem assistiu até o final. Falou, até mais. E tchau, falou, fui. Tchau!